O que é o final cut? Falo de Elton Leite, que conheço, de resto conheço muito bem. Elton, muito obrigado por estarem aqui no final cut. Como é que estão a correr as coisas nesta pré-temporada? Nuno, obrigado pela oportunidade de poder participar deste podcast, poder conversar um pouquinho, poder falar um pouco sobre todas as coisas. Bom, pré-época, pré-época é pré-época. Então, muito treino, muito trabalho. Mas, acima de tudo, muito foco e preparação para aquilo que vai ser a próxima temporada. Todas as temporadas são muito importantes, mas realmente estou muito focado porque tem um bom tempo que é a primeira pré-época que eu já me preparo com esse foco de jogar desde o início. Então, assim, bom, estou muito focado e tem sido um tempo muito positivo e não vejo a hora do campeonato aqui de começar. Tem sido difícil recuperar das tareias? Ah, sim, mas isso é normal, né? Aqui na Turquia existe a cultura de fazer duas viagens de estágio, então, normalmente, fica-se 10, 12 dias e depois viaja-se 10, 12 dias para o outro lado também. Então, assim, não tem como respirar muito, sabe? Mas, muito bom, o mais importante é se preparar bem para a temporada e, bom, é o que tiver que ser, a gente adapta-se com como as coisas são aqui. O principal é, me sinto bem, estou feliz aqui. Então, a recuperação, as tareias, a gente tira de letra porque o mais importante é a temporada e ter sucesso, não. Mas, após cada treino, é preciso ir à cama, não? Para repor imediatamente aquilo que se gasta. Ah, assim, várias coisas, né? Os guarda-redes, é só que os guarda-redes têm ali um extra a nível físico. Assim, é diferente, porque, ainda mais, isso vai muito também daquilo que é daquilo que é a metodologia do treinador e, principalmente, o treinador de guarda-redes. Mas, de modo geral, o guarda-redes não corre tanto como os outros jogadores, mas acaba treinando, tendo treinos, assim, de muito desgaste físico no sentido de pancadas, né? Então, cai muito, levanta muito, faz muito trabalho de força, muito trabalho de tração e esses trabalhos em si, eles não, igual o jogador, né? Os outros jogadores, né? Eles correm, ficam cansados, né? Têm mais dificuldade de esperar, a gente fica amassado, né? Então, às vezes, ao final de seis sessões de treino seguidas, já tem muita dificuldade, muita dor, né? Tipo, em várias partes específicas do corpo. Então, já tem mais dificuldade e já começa a amassar, né? Aquilo que é a pré-época, mas já estou acostumado e, igual eu disse antes, a gente vai tirando de letra e vai seguindo, não tem outras alternativas. Olha, diz-me uma coisa, falaste aí que já há algum tempo que não começavas com aquele foco de ser o guarda-redes titular. Quais são as tuas ambições para esta época do Antábia Sport? As tuas ambições e também da própria equipa? A minha ambição a nível individual é muito prática, né? Eu quero jogar e ter sucesso. Então, isso para mim é muito claro, né? Nível coletivo, acredito que não só meu, mas toda a equipa, a gente tem uma época muito superior àquilo que foi a época passada, né? Foi uma época complicada, difícil, né? Eu acabei chegando no meio para o final dela, foi uma época complicada, difícil, onde o clube teve algumas dificuldades, mas ainda mais também com a situação do terremoto que houve na Turquia. Então, houve paralisação do campeonato e depois foi tudo muito complicado e complexo, né? Nível também, situação social do país. Mas, graças a Deus, nós conseguimos atingir o objetivo, que era ter manutenção. Então, assim, essa época, o objetivo do clube em si é de fazer muito melhor do que fez na outra época. E como é o clube, ele normalmente faz, né? Duas épocas terminou em sétimo lugar, na época passada foi mais complicado, mas é um clube que historicamente está sempre brigando do meio para frente da tabela. Espero que a gente possa fazer uma época assim também. houveram muitas mudanças no clube, mas espero que tudo possa se acertar. E nesse primeiro mês, essas primeiras quatro semanas de pré-época, a gente já viu que existe um novo ambiente, existe uma nova... está se criando uma nova identidade de grupo também. Então, assim, acredito que a gente possa fazer boas coisas nessa época e eu estou muito motivado para que isso aconteça também. Já estavas na Turquia quando foi o terremoto perto de Gaziantep, certo? Já estavas. Como é que foi viver esse momento? Foi muito triste, né? Mas, assim, no caso, para mim foi muito estranho, porque... Na verdade, eu estava aqui no Turquia há três semanas, então eu tinha recém-chegado e já tinha jogado quatro jogos. Então, assim, foi... Na verdade, foram duas semanas. Duas a três semanas. Tinha jogado quatro jogos. E eu estava na dificuldade de adaptar, porque... De adaptar no sentido de... Eu estava na dificuldade de encontrar um apartamento, porque aqui é muito difícil, aqui é uma cidade muito turística, não tinha muitas opções, então eu estava com dificuldade de achar esse apartamento. E, bom, nessas três primeiras semanas, jogando, viajando, voltando, adaptando a cultura, aí encontrei um apartamento e... Nós jogamos um jogo contra o Gaziantep, mas em casa. Ganhamos de um a zero e o treinador deu dois dias de folga. E eu, na primeira noite, no meu novo apartamento. Então, eu falei assim, cara, maravilha. Então, eu dormi, descansei, e aí organizei minhas mudanças, minhas coisas, e no segundo dia, eu falei assim, vou dormir, próximo dia eu vou acordar, vou sair, vou começar, né, tipo, a viver o local, assim, né. Pô, é a primeira vez que eu estou nesse apartamento, então deixa eu viver o local. E aí eu acordei, e aí um amigo meu, né, que foi meu fisioterapeuta quando eu estava em Portugal, o Pimenta, ele me manda mensagem, tipo, eu acordei às oito, mandei uma mensagem, tipo, quatro, cinco horas da manhã, ele falou assim, fera, estás bem? Aí eu, acordei, né, claro, tudo bem, né, e você? Falei, mas você está, não passou nada de errado com você, você está bem, está seguro? Eu falei, por quê? Ele falou, não ficou sabendo terremoto? Eu falei, do quê? Aí eu, nesse momento que eu vi, aí comecei a pesquisar, falei, cara, na hora que eu vi as imagens, né, e vi o estrago que tinha sido, falei, cara, isso aqui vai parar na hora, não tem jeito, não tem jeito, aí começou, né, tipo, a gente até foi para o clube no outro dia, mas aí falaram, ó, vai adiar duas semanas, aí a gente, assim, não, não tem como, foi um desastre. A partir do momento que você via... Fica no pensamento o poder acontecer na região onde tu estás? Olha, durante os três primeiros meses ficou, mas eu, assim, onde eu vivo até tem prédios menores, não são prédios altos, e eu, assim, cara, não, graças a Deus, eu moro no segundo andar, então qualquer coisa, sabe assim, você começa todos os locais, por exemplo, depois eu fui num... Começa a projetar, então eu fui num hotel depois com a Camila, com a minha esposa, eu falei assim, cara, vou ficar no primeiro andar, porque vai que... Sabe, assim, mas onde eu vivo Antalha é uma região que está fora da... Ele está exatamente no meio da placa tectônica, então não é um local, historicamente, que tem grandes terremotos, então... Mas em todos os locais, a gente ia jogar fora, contra um outro clube, então, querendo ou não, isso ficava um pouco na cabeça, tipo assim, cara, como que eu chego na escada? Como que eu consigo sair? Não, tomara que o meu quarto seja baixo, porque eu consigo saltar. Querendo ou não, você fica... Eu não tinha medo, mas eu estava atento a essas coisas. Então, eu cheguei aqui na Turquia, eu estava recém vivendo isso, e logo deu, logo aconteceu o terremoto. Então, para mim, foi assim, cara, foi acontecendo, né? E ver a reação do povo aqui, que realmente... Surpreendeu da força deles ou não? Não foi que a força deles surpreendeu. Me surpreendeu um pouco a maneira como eles lidaram com isso, sabe? Porque eu... Acho que a gente está acostumado com o mundo, sabe? Eu digo o mundo ocidental. Não, é uma crítica, é uma verdade. Você está acostumado, mas assim, Ah, aconteceu um problema lá. Ah, beleza, sabe? Ah, aconteceu um problema... Eu sou brasileiro. Aconteceu um problema no Brasil. Ah, onde? Ah, tudo bem. Beleza, vai ficar tudo bem, sabe? Assim, querendo ou não, a gente já está mais... Já é mais separado, né? Assim, né? Por um lado negativo, acaba sendo um pouco egoísta, assim, não está preocupado. E quando eu vi a comoção que houve na Turquia em relação ao terremoto, isso foi realmente muito tocante, né? O fato de tudo parar, ver que realmente todas as pessoas estavam tristes. Sabe? Sim. Uma coisa muito interessante, né? Da Turquia, eles são muito... Eles têm esse senso de união muito grande, sabe? De unidade, sabe? Com o povo. Então, se acontece alguma coisa em Istambul, todo mundo vai se sentir aqui em Antalha. Se acontece em Antalha, todos vão se sentir no restante do país. O país, ele... As pessoas são muito conectadas e muito ligadas nesse sentido, sabe? Então, eu vi uma comoção muito grande. Então, o povo realmente sentia como se fosse com um irmão mesmo. Então, aquilo me chamou a atenção. Falei assim, cara, a gente não está acostumado a viver esse tipo de coisa, né? E é muito bonito, né? Mostra um lado muito bonito, né? Da cultura turca. Então, assim... Foi um momento muito singular. Um momento triste, mas muito singular. E um momento onde eu... Foi uma experiência, né? Que eu vou levar pelo resto da minha vida, com certeza. Acredito que depois... Essa união, passando para... Para os estádios, passando para o futebol, as rivalidades... A união torna-se uma união clubística. Como é que é jogar no futebol turco, a nível de ambiente, do amor dos adeptos pelo jogo e pelos jogadores? Ah, é muito... Usar uma expressão portuguesa, é muito fixe. Porque... Logo depois que houve o terremoto, teve um jogo, eu não sei, foi Trabzonspor contra uma outra equipa. Eu não sei se era Liga Europa ou Conference League. Eu não vou saber ao certo. Mas uniram-se todas as torcidas. Então, foram os adeptos de todos os clubes. Então, tinha adeptos com a camisa do Trabzons, da camisa do Besiktas, camisa do Galatasaray, do Fenerbahçe e de todas as outras equipas. E foi muito bonito aquilo, né? Assim... Então, eles... Aquilo lá chamou a atenção. Depois teve um jogo. Foi até um jogo que eu não pude jogar, Besiktas contra Antalya Spohr. E que, num minuto específico do jogo, os adeptos do Besiktas começaram a enviar bichos de pelúcia, né? Para o jogo, para o campo. E foi uma cena, assim, maravilhosa, né? Foi muito bonito, né? Porque mostra como eles estão com isso. Agora, o turco, em relação ao futebol, eles são muito apaixonados, né? E eles estão, assim... Mas é muito diferente, porque... De modo geral, vamos lá. Portugal é um país onde o futebol... Você tem muita paixão com o futebol, né? Mas o povo vive o futebol, né? Entende muito o futebol, conhece, fala muito o futebol. O turco, ele também sabe tudo isso, mas ele sente o futebol. É diferente. Então, assim, ele não... Ele sente. Então, o turco, acaba o jogo. Isso é verdade. Acaba o jogo e você teve uma boa atuação, a pessoa chega para você... Às vezes pode ser uma interpretação errada do inglês, mas ele chega para você e fala... Tipo, muito bem, né? Tipo, very good. I love you. Aí, como assim? Já tivesse alguma assim mais apaixonada? Não, não é. É normal. Então, eles tentem aquilo com a paixão tão grande que eles falam assim, cara, não é... O sentimento é, tipo assim, poxa, eu gosto muito de você. Não, é tipo assim, eu amo você, sabe? Eu tenho um apreço muito grande por você. E eles, quando eles gostam de você e quando eles têm a simpatia, eles sentem isso. Então, quando eu cheguei no meu apartamento também, no prédio que eu vivi, passou uma semana, veio o meu vizinho me dar presente. Isso é algo muito comum na Turquia. Então, eles tentem muito as coisas, sabe? Eles não... Eles não... Sabe? Não vão no detalhe. Eles não estão muito preocupados com isso. Eles estão... Eles querem a sensação, o sentido. E o jogo no Campeonato Turco, ele é muito legal, sabe? Eu... Possivelmente, é aquilo que eu mais gostei aqui. Eu gostei de muitas coisas. Mas aquilo que eu mais gostei na Turquia é o jogo. O jogo é disputante. Os adeptos sentem o jogo. Outra equipa sente o jogo. Nossa equipa sente o jogo. É um jogo que tem muita emoção nele em si. Acaba sendo também um jogo não muito tático. É um futebol que eles gostam muito de um para um. É um jogo que acaba sendo um campo mais aberto, mais partido. Mas é um jogo que se sente muito. Então, tem muita emoção no jogo, né? Aquele jogo... Ou até passa muito a energia para o relevado, é isso? Passa a energia e os próprios jogadores também. Então, assim... Imagina, o futebol europeu em si, de modo geral, é um futebol que acaba sendo... Alguns países acabam sendo mais tático. Então, existem posicionamentos, existem... Cumprir isso. Na Turquia, não. Existe a tática. Mas existe muito mais, assim... Um pouco daquilo do Brasil. Por isso que eu falo que a Turquia se semelha muito com o Brasil. Em vários aspectos. Esse é um deles. Eu quero ver criatividade. Então, eles querem ver... Então, eles vão amar um jogador como o Ricardo Quaresma. Como eles... Amado aqui o Ricardo Quaresma. Ou então, o Alex de Souza, né? Que é um dos maiores ídolos que jogou no Fenerbahçe, né? Ele tem uma estátua na frente do estádio do Fenerbahçe dele. Então, por quê? Era um jogador que criava. Era um jogador que fazia mágica em campo. O Quaresma também era outro jogador que fazia mágica em campo. Então, os turcos amam isso, né? Eles amam esse tipo de show. Então, aqui o jogador, quando ele entra em campo, ele sabe que além dele cumprir aquilo que é a função dele, ele tem que saber que os adeptos, eles gostam do show. Então, se deixe um jogador que tem a oportunidade de ir para um contra um, eles querem um contra um. Eles não querem que volte a bola. Então, se deixe a oportunidade de rematar, eles querem que remate. Eles não querem que busquem a melhor solução. Então, é a maneira deles virem, né? Aquilo... É como se fosse um show mesmo. Eles gostam disso. Eles vivem isso dessa maneira. E para quem está dentro do campo, é muito legal, sabe? Eu estou tendo uma experiência muito gratificante aqui de poder jogar e poder vivenciar isso todos os finais de semana. É muito gratificante mesmo. Olha, falaste sobre o Brasil. Vamos aqui recuar um pouco na tua vida. Vamos recuar até ao Brasil. Qual é que foi a importância dos teus pais neste percurso enquanto atleta, enquanto esportista, enquanto homem? É difícil falar deles, né? Porque, na verdade, acho que... Não vou dizer tudo, mas... Ele tem uma influência grandíssima naquilo, né? Na minha formação como atleta. Como homem, né? E como caráter, como pessoa. Não tem nem como falar isso, né? Eu sou muito grato a Deus pelo amor deles, pela educação, né? E tudo aquilo que eles fizeram, não só por mim, como pelas minhas irmãs também. Mas a cultura, né? É uma coisa que é muito legal, assim, na minha família. A cultura, né? Do desporto, ela é muito forte. Então, assim... Meu pai foi guarda-redes, jogou na seleção brasileira. Minha mãe, atleta olímpica, jogou na seleção brasileira de vôlei, jogou nas Olimpíadas de Moscou. Então, isso... E eles, além disso, né? Eles têm a cultura de atletas muito grande neles. Então, a minha família é uma família cristã. Então, nós nascemos num lar cristão. E nós conhecemos a Deus, né? E foi ensinado pra gente isso desde cedo. Então, os meus pais, eles eram os líderes do movimento que ainda existem, que são os atletas de Cristo. É um movimento que está em diversos países no mundo. E meus pais foram os fundadores disso. Então, a cultura do desporto, né? Esse está muito presente na minha família. Então, nem por isso a minha irmã mais velha jogou vôlei. E depois acabou indo pra universidade nos Estados Unidos. Depois ela parou de jogar vôlei e se dedicou a outra carreira. A minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, sou mais novo. A segunda irmã, ela foi atleta olímpica também, ginástica rítmica. Então, disputou as Olimpíadas de Pequim com a seleção brasileira. Então, e eu segui pelo futebol. Então, é uma cultura, assim, que a gente, desde pequeno, respirava isso, né? Os nossos pais, eles incentivavam muito o desporto, né? Na nossa família, na nossa criação. Então, cara, eu, eles, na verdade, eles deram a possibilidade, né? Daquilo. Nunca cobraram, nunca foram te cobrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eles criaram, pra nós, né? Eles criaram a plataforma pra que os nossos sonhos pudessem ser desenvolvidos. E eles foram, né? Então, sou muito grato aos meus pais por isso. Não só pela formação como homem, mas também por darem essa plataforma pra gente poder viver os nossos sonhos, né? Que eu, de fato, ainda estou vivendo até hoje. Eu adoro a história em que tu disseste um dia, ou foi a tua mãe que te disse, porque é que não vais à baliza, não é? E tu, porque tu não eras guarda-redes. Mas não jogavas. E a baliza foi, foi um recurso que deu bem? Ou como é que é? Ou como é que foi? Ah, eu, assim, eu sempre fiquei naquela... Eu, desde que era novo... Futebol, pra mim, sempre foi minha vida, né? Sempre foi paixão minha, desde criança foi futebol. Então, eu jogava... Eu jogava futebol. Eu inventava. Trinta e duas equipas, na minha cabeça. Imagina, no Brasil existe um campeonato que é a Copa de São Paulo de futebol júnior. Um campeonato sub-20, muito famoso no Brasil. Eu inventava, né? Pegava as equipas que realmente participavam, 32, 64. E eu inventava o plantel das equipas. Tinha algumas que eu sabia. Como os clubes da minha cidade, Atlético Mineiro, Cruzeiro, eu sabia. Outras eu inventava. Eu fazia o campeonato. Eu ia pra varanda de casa, com uma bola de tênis, colocava duas cadeiras e eu fazia o campeonato. Então, esse era o nível que eu gostava de futebol. Então, eu fazia o campeonato, ia fazendo, né? Trinta e dois avos de final. Era o quarto final. Era o sorteiozinho no Copa, no baldo. Eu fazia tudo. Eu fazia o chaveamento. E eu jogava. Eu jogava como os dois clubes. Então, eu determinava quem ganhava, né? Então, bom. Aí, chegava no final, era o campeão. Quase sempre era o mesmo clube. Mas era o campeão. Aí, assim, então, eu era apaixonado com futebol desde cedo. Então, eu... Mas eu vivia aquilo. Meu pai foi guarda-redes. Então, eu gostava de guarda-redes, né? Porque, pelo fato do meu pai ter sido guarda-redes, eu gostava disso. Então, eu... Mas você também gostava de marcar gols, ou não? Gostava muito. Eu jogava mais à frente. Eu jogava mais salão. Jogava de ala, né? Eu não gostava muito de pivô. Jogava mais de ala. Era como eu gostava de jogar. Mas, ao mesmo tempo, eu... Falei assim, cara, mas eu gosto de ser guarda-redes também. Então, aí, eu fazia... Então, o que aconteceu? Quando eu era novo, eu fui fazer um teste numa escolinha. Como guarda-redes. Beleza, passei. Fiquei e joguei e tal. Aí, depois, eu cansei. Falei, não. Agora, eu quero jogar como no meio-campo. Ah, beleza. Numa escolinha. Eu tinha muito novo. Aí, jogava. Então, eu sempre vivia essa dúvida. E aí, quando eu realmente decidi jogar futebol, né? A Valei foi no Atlético Mineiro. Eu fiz um teste no Atlético Mineiro, na formação, sub-12. Sub-13, desculpa. E eu falei, vou ser meio-campo. Achava, né? Vou jogar oito. Volante. Vou oito. Volante. Volante. Mais oito. Não o volante. É oito. Eu queria jogar. Mas, aí, eu fui bem. Eu passei no teste e tal. Só que, com a medida do tempo, era assim. Eu era oito. Depois, virei o seis. Depois, treinava central. Depois, treinava lateral. Central. Entendeu? E, daqui a pouco, ficava fora do campo. E, aí... E, ainda, passei para o sub-14 do Atlético. Mas, cheguei no sub-14. E, aí, eles falaram assim. Olha. Beleza. Tipo, assim. Tu tem qualidade, mas não tem qualidade para jogar aqui, né? Então, assim. Vai ficar treinando a parte. Aí, eu. Pô, sub-14 treinando a parte. Então, eu comecei... Ao mesmo tempo, eu fazia o vôlei. Porque, como minha mãe jogou vôlei, ela falou, olha. Você vai fazer o futebol, pode fazer o futebol. Mas, quero que faça vôlei também, porque você é muito alto. Você vai crescendo. Você pode decidir o que fazer. Eu falei, tá bom. Então, ainda fazer três vezes por semana vôlei. Jogar futebol todos os dias. Fazer três vezes por semana vôlei. E, aí, eu estava muito frustrado. Eu estava muito frustrado. Porque, assim. Imagina, eu estava no sub-14 treinando na faixa. Nem entrava no campo. Eu ficava correndo. Eu falei, cara, não é possível isso. Eu cheguei em casa um dia, assim, muito frustrado. E minha mãe chegou assim. O que foi? Eu falei, mãe, eu não treino. Assim, eu tenho que sair de lá. Porque é inevitável. Porque, como é que eu vou para o clube e não treino? Só faço corrida ou academia. Tipo, como é que eu estou afastado? Eu, hoje, fico pensando, realmente. Como é que você, no sub-14, está entrando na parte do... Não fica no time. Tira ele. Mas, tudo bem. Aí, eu... Minha mãe chegou assim. Filho, deixa eu lhe falar. Por que você não tenta como guarda-redes? Você gosta. E outra. Você já joga vôlei. Então, existem certas similaridades entre o vôlei e o seu guarda-redes. Tempo de bola. Você tem que saber defender no vôlei. E você defende com as mãos. Então, assim... Existem posicionamentos específicos que você está. Isso é muito interessante. E eu... Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou, chega no seu treinador e pede. Eu falei, como é que eu vou chegar no meu treinador e pedir? Ele falou, filho, seu pai foi guarda-redes nesse clube. Eles vão entender isso. Eu... Tá bom. Cheguei no truco um dia. Era na Vila Olímpica, no centro de treinamento da formação do Atlético. Não desistiu o atual. Cheguei lá. O treinador Ricardo bateu na porta dele. Mister, no Brasil é professor, né? Professor, tal. Tudo bem? Tem um minuto? Claro. E eu... Com a mochila. Dentro da mochila tinha uma luva, né? Aí eu... Ô, Mister, eu estava conversando com os meus pais e tal. Sei que as coisas não estão indo bem. Você se importaria de eu virar guarda-redes? Teria algum problema? E ele... Por que não? Se eu for 10% que o seu pai for, a gente está muito bem. Aí eu... Pô, maravilha. Cheguei no roupeiro, fui na rouparia, cheguei. Aí ele... Tu não deu a roupa? Eu falei... Não, cara. Não é essa roupa, não. Aí ele... Como assim? É guarda-redes. Aí ele o quê? Não, fala com o treinador. Ele foi lá e tal. Treinador... É guarda-redes. Tá bom. Aí deu a calça. Aí os meus companheiros, meus colegas, estavam tipo assim... Como assim, né? Estou botando calça. Do dia para a noite... Do dia para a noite eu virei guarda-redes. E o que foi o ponto legal? Como o guarda-redes tem um treinador específico... Mesmo o décimo guarda-redes, que eu no caso acho que era o oitavo ou o nono... Ali do... Eu tinha que ir para o campo, porque eu ficava atrás do campo treinando com treinador de guarda-redes. Então o padrinho foi maravilhoso. Então eu fui para o treino e ficava treinando com treinador de guarda-redes. E eu lembro que naquele dia eles até me colocaram no treino. Vamos ver se esse menino sabe fazer alguma coisa. E eu fiz um treino muito bom. Nem sei o que eu fiz. Mas eu tinha muita facilidade em defender. Pois. Já eras altos? Me jogava na bola. Eu não tinha técnica. Já tinha essa constituição devolvida? Eu não era alto. Eu cresci... Quando eu tinha 15 anos, eu cresci em um ano 14... Eu cresci 15 centímetros em um ano, 14 para 15. Então ainda não tinha esticado. Mas eu tinha uma boa altura. Eu tinha perto de 1,80. Com 13, 14 anos, era uma altura... Eu era bem alta, mas eu não tinha esticado. Mas aí fui bem. Aí os caras falaram, não, está ótimo. Está no grupo, está tranquilo. Eu falei, pô, maravilhoso. Então a partir dali, que eu comecei a treinar com guarda-redes. Nunca treinava com a equipe, mas estava sempre treinando com treinador específico. Até que me desenvolvi no outro ano, obviamente, não tinha por onde mais ir ali no clube. Não ia desenvolver mais. E fui fazer um teste no América Mineiro. Passei e daí adiante começa a minha história unicamente como guarda-redes. Então, vê aí a foto que temos aí, tua. Quais são os sonhos deste jovem? Primeiro, no Grêmio. Isso aí foi quando eu cheguei no Grêmio. Isso foi em 2008. Oito, nos sonhos deste jovem, eu tenho certeza que em primeiro lugar a barba crescer e em segundo lugar esses pinhos que estavam na testa saí. Isso eu tinha certeza absoluta. Ainda estavas com esse problema? Eu tinha certeza absoluta nisso. Agora... Ah, mas estava cheio de confiança aqui nesta foto. No Grêmio? Duro. No Grêmio? O Grêmio é um dos melhores clubes do Brasil, um dos melhores formações, principalmente de guarda-redes. Então, para mim, eu ter feito o teste, ter passado no Grêmio, para mim, foi um motivo de orgulho absurdo. Então, eu estava muito feliz de estar lá. Mas, falando em termos profissionais, o sonho desse menino, eu sempre tive um sonho muito grande, quando novo. Que era jogar fora do Brasil. Que era jogar na Europa. Então, esse era um sonho muito claro desse menino. Era jogar e jogar na Europa. E, bom, isso aí, depois, o que aconteceu, depois, é a história. É, e na história faz parte... Como é que foi chegar um clube como o Botafogo? Ah... O Botafogo é um dos grandes clubes do Brasil, né? O Fogão, né? É, é. Certamente. Quando... Quer dizer, existem dois Botafogos. Existe o Botafogo atual, que está um clube organizado e tal. E existe o Botafogo, que quando eu joguei na altura. Deixa eu ver a foto aqui também. Ah, isso aí é apresentação, né? Ah... Então, o Botafogo, eu... Ah... Para mim, foi muito... Foi um passo muito importante na minha carreira. Porque, imagina, eu estava no Grêmio e me tornei profissional. O que acontece? Quando eu me tornei profissional, esse talvez é o momento mais difícil da carreira de um atleta. Até quando você se torna profissional, mas você não tem clube para jogar. Sim. E isso foi o que aconteceu comigo. O que acontece com... Se calhar 80, 90% dos jogadores da cidade, seja em Portugal, no Brasil, no mundo inteiro. Então, eu não tinha contrato, não subi o profissional do Grêmio. E nunca tinha jogado profissional em lugar nenhum. Quem quer me contratar? Então, eu recebi a oportunidade de jogar no clube da primeira divisão do Campeonato Paranaense. E, a partir daí, que na altura era o Corinthians Paranaense, mas que depois era o Jota Maluceli, mais conhecido como Jota Maluceli. E eu, a partir daí, imagina, eu comecei uma nova carreira. Então, eu começo uma nova carreira, eu tinha que começar do zero. Ah, joguei no Grêmio, na formação. Adianta nada, cara. Começar do zero. Então, eu ter chegado no Botafogo, após quatro anos como profissional, para mim, foi uma vitória muito grande. Eu passei pela primeira divisão do Campeonato Paranaense, pela Série B do Brasileiro, pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. Passei depois pelo Criciúma, que foi pela Série A do Campeonato Brasileiro. E cheguei no Botafogo. Então, foi um momento muito feliz para mim, um momento muito vitorioso para mim, ter chegado no Botafogo e ter representado o clube, que é histórico. O clube é um dos clubes com a maior história no Brasil. E é um clube que, desde que você está dentro dele, você respira história. É um clube muito bom. E eu gostei muito do tempo que eu vivi lá, tanto da cidade quanto do clube também. E diz-me uma coisa, tem alguma história marcante desses anos de Botafogo ou não? Ah, tem muitas, né? Algumas não dá para falar, não. Uma daquelas que se pode falar ali quase no limite. Tá bom, tem uma. Tem uma legal, tem uma fixa. O Botafogo, ele chegou, no primeiro ano que a gente jogou, o time teve muita dificuldade financeira. Então, um ano, tem uma equipa fantástica, mas tem muitas dificuldades financeiras. E aí, a gente tinha jogadores assim, o Jefferson, que era o Guadalupe Redes, a seleção brasileira. E durante um período da época, o Emerson Schick foi para o Botafogo. O Carlos Alberto, também que jogou no posto do Botafogo. E tem uma história muito engraçada, do Carlos Alberto, porque ali, ali é muito tranquilo. Então, eu imaginava, a pessoa, ela ia para o treino, e aí você ia com o seu primo, por exemplo, naquela altura, aquela época, foi assim, fantástico. Nunca mais depois aconteceu isso. Mas naquela época, todo mundo podia ir. Então, você ia com o primo, ele entrava no balneário junto, tipo, ficava na resenha, aí um cara levava um amigo, cara, era uma cena muito engraçada. E aí, eu levei dois amigos, foram assistir o treino. Isso era normal, isso no Brasil, pode assistir o treino. Só que aí, eu fui no balneário, falei, olha, gente, vou no ginásio agora, espera aí. E eles, tem um corredor ali dentro do Engenhão, do Newton Santos, né, que não tinha o centro de estágio do Botafogo, que eles já têm hoje. E aí, eu falei, olha, vou só no ginásio, me espera aí, vou pegar uma coisa e já volto. Aí, eles, beleza. Eu estava com dois amigos, e eles ficaram na porta, né, era, teoricamente, eles ficaram na porta para fora do ginásio. Só que, como é um estádio, ali é um corredor que, basicamente, todo mundo passava, então, não tinha problema ficar lá, né. Aí, eles ficavam lá fora, eu entrava no ginásio, eu não gostava que os meus amigos entrassem no balneário. Eu falei, beleza, isso é o que acontece, mas eu não vou fazer isso. E quando eu não estou reparando, eu entro no ginásio, a fisioterapeira dentro, numa parte, né, a parte dentro do ginásio, eu estou entrando, nem reparo. Um amigo meu entra atrás de mim, um dos dois. Pô, eu treino no ginásio do Botafogo. E aí, deitado nas marquesas, tinham alguns jogadores. Dentre eles, estava o Sheik e estava o Carlos Alberto. E aí, eu estou entrando assim, nem vi meu amigo, eu estou entrando. Aí, o Carlos Alberto vira e fala assim, Pô, quem é esse aí? Aí, eu, tipo, o Carlos Alberto. O Carlos Alberto era, pô, eu tinha 23 anos. O Carlos Alberto é campeão de tudo, pô. Eu, tipo, eu, né, eu, eu. Não, quem é esse aí atrás? Eu, eu virei e estava meu amigo dentro do ginásio. Aí, eu, ele? Ele é? Aí, eu falei, é meu amigo. O que que ele está fazendo aqui? Aí, eu. Ficaste entalado. Cara, eu não sou o que fazer. Eu fiquei assim. Eu paralisei ele. Aí, ele. Então, se eu não chega aqui, cara, não sei o quê. Eu falei, caramba. Aí, a gente entrou. Aí, a gente entrou. Cara, aí, meu amigo chegou lá, cumprimentou os caras e tal, não sei o quê. Depois, saiu. E eu não esqueço. Tipo assim, ele pediu pra eu falar um caso. Esse foi um caso. Hoje, hoje, é impossível. Uma coisa dessas acontecer, né? Não, impossível. Impossível de qualquer maneira. Mas, assim, foi uma cena, assim, que eu não esqueço. Foi uma história engraçada. Mas, é, o Carlos é boa pessoa. Isso aí foi uma brincadeira só. E eu, mas eu era muito miúdo. Então, eu não sou muito bem o que fazer naquele momento. Mas, foi muito legal ter ido ao Botafogo. Porque eu tive a oportunidade, né? De logo no primeiro ano, de jogar com essas feras todas, né? Então, poder jogar com o Carlos Alberto. Emerson Sheik. Tinha um dos capitães, era o Bolívar também. Que é um central que jogou muitos anos no Brasil. O Jefferson, guarda-redes. Então, assim, o Renato Médio, que jogou no Sevilha, era dessa equipa também. Jogou no Santos também. Então, assim, tinha muitas feras. Então, foi muito legal. Ter vivido esse momento foi muito bom. Há pouco falavas dos adeptos, né? Da Turquia. E dizias que no Brasileiro é muito parecido. Como é que um jogador, neste caso, lida com essa pressão do adepto brasileiro? Eu dou aqui o exemplo, por exemplo, até o Cristiano Ronaldo sofreu agora a angústia e a raiva do adepto brasileiro quando fez o convite para o Luís Castro. É fácil ser jogador e ter ali a torcida em cima, não? Não. Não. Não é fácil ser jogador no Brasil, não. Principalmente sendo-se brasileiro, né? Não é fácil ser jogador no Brasil. Infelizmente, hoje no Brasil, e eu acompanho bastante o futebol brasileiro, existe uma preocupação grande entre os atletas sobre a segurança deles mesmos e das próprias famílias. Eu acho que a cobrança é super normal, pode xingar mesmo, né? Se quiser xingar, não gostar, está insatisfeito. Mas a partir do momento que a pessoa invade o espaço da outra e parte para a agressão física ou para ameaças, seja em rede social, seja mano a mano, seja para a família, isso é covardia. Entendeu? Então, eu acho que hoje no Brasil existe... Extrapolou, sabe? Extrapolou aquilo que é o normal. Não é o normal. Aquilo que é o... A ligação. O padrão que deve ser. O padrão moral. O padrão moral. Extrapolou-se isso hoje. E você vê diversas coisas, diversas situações onde o adepto entra ou bate no atleta ou acontece um problema. Isso é um absurdo. Agora, é um local muito difícil de jogar. Por quê? Por causa de algum fator de pressão e de ser o próprio país. E também por causa dessas coisas. Imagina que você perde um jogo e sua família é ameaçada. Isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Então, eu gostaria de falar isso como algo positivo. Imagina, eu tive o privilégio de jogar no clube como Benfica. Existia muita cobrança. O nego brigava, xingava, reclamava. Muitas vezes, né? Rede social é um problema, porque é um monte de fake, bot. Isso aí é um problema grave. E aí as pessoas, né? Atrás daquilo que seria um fake, falam aquilo que querem falar, o que pensam. Acham que são donos de tudo. Mas isso também não interessa. Isso aí, nada é a mesma coisa. Mas as pessoas têm respeito. Aquilo que é a família, aquilo que é a pessoa. Ninguém ameaça a família de um jogador. Pô, é um profissional, cara. Entendeu? Não deu, não deu. Não deu certo, sai do clube. Não deu certo, chega no estádio depois e fala que não quer o jogador. Tudo bem. Tem o direito. Agora, de bater, de ameaçar a família, isso não tem direito, não. Então, o Brasil é um país muito complicado de jogar. Existe um problema cultural social muito grande hoje relacionado à segurança dos atletas e suas próprias famílias. Isso tem que ser visto de maneira muito radical pelas autoridades competentes no Brasil. E espero que isso possa se alterar e que eles tenham o respeito, a dignidade, como os adeptos, de modo geral, na Europa, principalmente em Portugal, têm. Olha, pegando um pouco naquilo que é o bom do futebol, como é que achas que tu vai dar ao Bruno Lages? Primeiro, eu acho ele uma pessoa super educada. E de todos os atletas que eu joguei, não teve um atleta que é que falou mal dele. Isso é raríssimo no futebol. Então, isso aí já começa... O jogo já começa 1x0, já com isso. Dizem que conhecem muito o futebol, que têm boa ideia de futebol. Esse aí eu não tive a oportunidade de estar no dia a dia com ele, não tive a oportunidade de vivenciar isso. Os treinadores portugueses no Brasil têm feito um sucesso imenso. Então, sinceramente, não me admiraria nada ele continuar tendo ao sucesso, e continuar crescendo com o Botafogo em busca daquilo que hoje é claro, que o Botafogo é um favorito ao título brasileiro. E eu acredito plenamente que o Botafogo tomou uma decisão fantástica de contratar o Bruno Lages como treinador. Eu não esqueço quando o Atlético acabou demitindo o treinador. E o meu pai... Filho, estão falando do Bruno Lages no Atlético. Sabe, meu pai jogou no Atlético 17 anos. O que você acha do Bruno Lages? Eu falei... Eu pensei na minha cabeça. Eles contratem logo. Porque o treinador como ele não vai estar no mercado muito tempo. Passou um mês, o Botafogo contratou. Botafogo, não é? E aí... É o Botafogo... Ah? Desculpa. Olha, não, o Botafogo contratou. Diz-me uma coisa. Também treinaste com... Se calhar... Agora é o Abel, não é? O treinador com mais sucesso no Brasil neste momento será o Abel. Mas aquele que trouxe o grande impacto do treinador português foi o Mr. Jorge Jesus. Como é que foi e trabalhaste com ele? Uma experiência única e singular. Muitas dúvidas. É uma experiência única. Nós tivemos... Nós tivemos a possibilidade de trabalhar com ele. Então... Foi uma experiência e tanto. Foi talvez o melhor momento, né? Um dos melhores momentos da minha carreira, mas ao mesmo tempo um dos momentos mais difíceis, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você aprendia tanto e crescia tanto, você... Sofria tanto, né? Porque é um treinador que requer simplesmente tudo. Requer simplesmente tudo do ponto de vista físico e psicológico também do atleta. Então, assim... Para mim, usei essa palavra algumas vezes, mas vou usar de novo. Para mim foi um privilégio poder trabalhar com isso. É um... É um... É um... É um grande... É um dos grandes gênios do futebol mundial. Alguém como ele conheceu o futebol, como o Mr. conhece. É algo inacreditável. Pelo simples fato, às vezes, ele estava de um lado relvado, ele conseguia ver o treino a 70 metros do outro lado e ainda corrigia o movimento que o jogador estava fazendo do outro lado, a 70 metros de onde ele estava. Então, para mim foi muito importante a minha carreira e no meu conhecimento de futebol também ter trabalhado com ele. E tenho respeito e uma admiração grande pelo Mr. também, porque ele acreditou em mim, me deu a oportunidade de jogar e, bom, não tenho nada a dizer para ele, a dizer sobre ele, a não ser de que tenho respeito muito grande por ele como treinador e como pessoa também. Não tens, assim, nenhuma história inesquecível com ele. É porque ele é um homem que deixa a sua marca, não é? A verdade é essa. É, de facto, um grande treinador e que deixa a marca em quem trabalha com ele. Deixa. Deixa muita marca. Deixa muita... Tem muitas histórias inesquecíveis, né? As histórias... Só que as histórias com isso, elas são complicadas. Elas não... Não dá, assim, para você... Não dá para falar todas elas, porque elas são... Eu tenho que... Eu tenho que esperar um tempo e fazer um alívio e ver, assim, qual das histórias dá para contar. Mas ele... Mas é... Teve um dia que ele me chamou... Isso não é uma história nem engraçada, é uma história só. Teve um dia... Ele nunca me chamou na sala dele, né? E aí... Um dia ele me chamou na sala dele. Cara... Coração... O que eu fiz de errado, né? O que eu fiz de errado? E aí ele me chama... Me chama na sala dele. Ah, ó... Entra aí, ó. Aí eu entrei e tal. Falei... Aí ele... Nem senta. Aí... Nem senta. Aí foi no quadro. Aí... Tem um selvado lá, o quadro, né? No gabinete dele. Aí ele... Ó... Quando a bola vier... Aí ele foi me explicar, né? Eu vou fazer... Eu não vou imitar exatamente, mas... Aí ele... Ó... Quando a bola vier para você... E tal... Não espera a bola. Foi muito legal o que ele me falou. E eu utilizo isso no meu jogo até hoje. Ele estava falando... Quando eu vi um passe atrasado... Do central... Para eu não esperar a bola. Para eu antecipar. Antecipar a bola... E recepcionar orientado... Para já fazer o jogo fluir do outro lado com velocidade. Ele falou uma coisa daquele dia que eu não esqueço nunca. Ele falou assim... É... Que a questão técnica não é o principal. O principal... É a tomada de decisão. Cara... E eu... Eu fico com isso na minha cabeça. Que os melhores jogadores... Obviamente que eles são os jogadores que têm técnica melhor. Mas ele disse que sobre a tomada de decisão... Ela é mais importante do que a técnica. Ele falou... Não estou me importando... Dar o passo de esquerda... De direita... De três dedos... De fatiada... Ele não me importa. Importa que a bola chegue no local certo... E a decisão correta seja tomada. Aí eu falei... Caramba... É verdade. Não... Eu te falo... Ele tem um conhecimento... Isso para o jogo... Aí eu saí... Falei... Caramba... Pensei que ele levou uma dura... Pô... Ele me ensinou mais sobre futebol... Então foi bom. Mas esse... Mas ele tem muita história... Mas eu não vou... Não vou contar não... Porque senão eu posso... Eu posso contar algo que eu não deveria contar... Mas é... De fato... Um treinador marcante... E que... E que existe muita dificuldade... Trabalhar... É dificuldade... Mas existe... Requer muito do atleta... Em todos os níveis. Olha... E como é que é trabalhar no Benfica? Explica lá o que é que é a famosa estrutura... Futebol do Seixão. Ah... Benfica... É muito... É muito top... É um clube muito top... Em todo sentido... Não é um clube que você entra... É um clube que você entra no clube... E a partir do momento que você entra... Você fala assim... Cara... Eu tenho que ganhar. Você sente... Assim que entra no clube... Você sente... Que se você... Se você fizer menos do que ganhar... Você não está ao nível do clube... Sabe? E isso em todos os níveis... Em todos os sentidos... No treino... Ou seja... A cobrança no clube... Ela é o mínimo detalhe... Seja na questão do ginásio... Seja na questão do treino... Um campo que tem mil câmeras... Ou seja... Todos os aspectos do seu treino estão sendo filmados... E você recebe depois... E recebe feedback... Daquilo que tem que fazer... O que não tem que fazer... Todos os dias... Então, assim... É um clube que é uma máquina... Que é uma potência mesmo... E é um clube que tem que... Que tem que... Que eu espero que logo chegue... A disputar os títulos europeus... A disputar a Champions de novo... Entrar na Champions como... A possibilidade... Para ganhar... É muito difícil hoje... Pela questão financeira... Que os outros clubes têm... Mas é um clube gigante... Gigantesco... E quando se entra dentro do clube... Eu... Muitos jogadores... Eu lembro que falavam assim... Olha... Quando você sair do Benfica... Você vai ver o quão grande o Benfica é... Eu... Eu... Eu já... Eu já disse no início dessa entrevista... Eu passei pela segunda divisão do Campeonato Mineiro... Então, quando eu entro no Benfica... Eu tenho a plena noção... Do tamanho que o Benfica tem... Então, eu não... Não vou sair do Benfica... Vou achar assim... Ah, o Benfica era grande demais... Não precisa sair... Eu não precisava sair para ver... Como era um clube organizar... Com um nível organizacional brutal... Então... Foi muito... Foi muito prazeroso ter vivido... O tempo que eu vivi no clube... E é um clube que é... Gigante em todos os níveis... Estrutura... Física... Pessoal... Né... Tipo... Organizacional... É um clube... Gigantesco... E que... Desejo tudo de bom para o clube... E que não tenho dúvida... Que vai continuar... Conquistando e pilhando o título... Nos próximos anos... Olha... Tu... No... No Benfica... Trabalhaste com vários jogadores... Mas... Com quem trabalhavas mais de perto... Treinado ali com o Fernando Ferreira... E também por... De certa altura... Pelo Paulo Lopes também... Como é que é... Trabalhar com... Com o Odisseias... E também com... Com o Milen... Milen Sevilá... Ah... Ah... Muito tranquilo... Era muito tranquilo... Porque... São dois meninos... Eu falo meninos... Porque são mais velhos que eles... Mas são dois... São dois meninos... Do... O Milen... Muito jovem... Quando eu estava lá... O Odisse... Quem estava jogando... São dois meninos fantásticos... O Odisse... É uma pessoa... Já falei outras vezes... E continuo falando... Alguém com caráter... É muito bom... Alguém com coração... Muito bom também... E... Bom... Eu tive... Tive a oportunidade de trabalhar... Há dois anos... Com os dois juntos... E depois dois anos e meio... Com o Odisse... Foi um tempo fantástico... Nunca tivemos problema... Nunca tivemos uma briga... Muito pelo contrário... Com o tempo... Fomos nos aproximando mais... Nunca fomos... Sair para jantar... Mas assim... Temos uma relação ótima... Que até hoje... Podemos trocar mensagem... Seja no Instagram... Seja no WhatsApp... A gente está sempre conversando... E... Foi uma experiência legal... Trabalhado com eles... São duas pessoas... Que... Que vou levar... Um carinho... Para... Pelo resto da minha vida... Também com certeza... Você está bem entregue... A Belize do Benfica... Ou... Ao Odisseias Vlaco Odipe? Ah... Ah... Tranquilo... Não... Tranquilo... Sabe como é que ele é... O Odisse... Sabe aquilo que ele vai... Aquilo que ele vai fazer... O Guarda Redes... É aquilo que é... Que a personalidade dele... É aquilo que ele... Que ele vai entregar... Alguém que é muito estável... Alguém muito equilibrado... Muito tranquilo... E você sabe que ele vai chegar no jogo... E vai... E vai entregar aquilo... Alguém que em cinco anos... Conquistou dois títulos com o Benfica... Está bem entregue... Eu não sei... Agora sendo sincero... Eu não sei... Até quando ele vai estar lá... Eu também nunca conversei sobre isso com ele... Não sei se vai ficar mais... Pô... Já está cinco anos... Não sei se vai ficar mais cinco... Não sei se vai ficar mais um... Mas... Com ele está tranquilo... A gente... Volvendo pelas notícias... Que estão falando de ter outros guarda-redes... O Benfica tem outros guarda-redes no próprio clube... Com muita qualidade... O Samu é um guarda-redes... O Samu é um guarda-redes com qualidade... Com potencial... O André também é um guarda-redes com muito potencial... Um menino muito bom... Com muito potencial... Mas bom... Eu acho que vai ser... Obviamente que eu estou aqui na Turquia... Mas eu não estou distante de tudo aquilo... Eu acho que pode acabar ser por natural mesmo... O clube contratar um outro guarda-redes... Que seja mais experiente também... Para estar disputando com o Odisseias... Acho que isso é natural... Mas não tenho dúvidas de que... O próprio clube pensa que com o Odisseias está muito tranquilo... E que ele vai ser o número um do clube... Mas que vai querer criar competitividade... E bom... Eu nesse sentido fico muito grato... Porque quando eu tive a possibilidade de sair... Há seis meses... Essa era uma das questões... Que ia me liberar ou não... Porque para ter competitividade... Mas o Roger Schmidt... No início da época ele me disse... Que gostava muito de mim... Que contava comigo... Mas se recebesse alguma coisa ele ia me liberar... E ele... Para que eu pudesse jogar... E ele cumpriu com aquilo que foi a palavra dele... Me deu essa oportunidade de sair para jogar... E bom... Eu acho que vai ser natural o clube contratar... Mas... Não tenho dúvida de que os meninos que eles têm lá... Têm plenas capacidades de jogar mesmo no Benfica... Possivelmente vão... Vão ainda desenvolver bastante... Precisam ter jogo... Mas são guarda-redes com... Com qualidade muito grande... Com muito potencial também... Aí como é que é... Do Roger Schmidt? Não... Eu sou suspeito para falar do Roger Schmidt... Para mim eu tive uma... Talvez dos treinadores que eu tive... O treinador que foi mais direto... Com os atletas... E eu logo quando cheguei lá... Ele chamou para reunir... Para conversar... Muito informal... Uma conversa nossa como a gente está tendo aqui... No gabinete dele... Imagina... Tentado... Tranquilo... E aí... Conversa comigo... Gosta daqui... Não gosta... O que você acha de Portugal... E aí... E aí... Qual o teu plano da temporada... Quer jogar... Não quer... O que você está pensando... Sabe assim... Uma conversa assim... Eu nem conhecia ele... E eu... Tá bom... Beleza... Eu logo de cara senti... E ele... Ele falou... O que você quer... Ele falou... Beleza... Vou... Vou... Quero ver... Você trabalhando... Eu falei... Tá bom... Beleza... Eu falei para ele... Essa temporada... Para mim... Muito claro... Eu quero jogar... Seja aqui... Seja em outro lugar... Ele falou... Não... Beleza... Eu quero ver você trabalhando... E a gente conversa... Depois eu falei... Tá bom... E foi isso mesmo... Eu joguei... Fui treinando... E tal... E no final da pré-época... A gente conversou de novo... E ele falou... Olha... Já tinha começado a ter a campanha... Ele falou... O Odisseias... É o meu guarda-redes... Eu gosto muito de você... Conto com você... Mas... Né... O Odisseias vai jogar... Mas eu gosto muito de você... Gosto da sua mentalidade... Gosto da sua maneira de trabalhar... Gosto de todas as coisas... Mas... O Odisseias vai jogar... Eu falei... Ames... É... Tá bom... Se eu tiver alguma coisa... Não... Se tiver alguma coisa... Eu vou te liberar para sair... Mas eu conto com você... Falei... Falei... Cara... Para mim foi assim... O que eu vou dizer mal... Eu não estou nem falando dele como treinador... Eu acho ele um treinador fantástico... É um dos melhores... Junto com o... O Mr. Jorge Jesus... É um dos treinadores... É um dos melhores treinadores que eu já tive... Para mim... Então, enfim... Com características muito diferentes... Mas... É um treinador... Agora falando do... 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 de eu sair, cumpriu com a palavra dele e, cara, não teve um dia sequer que não tenha me tratado com respeito. E, cara, é um treinador fantástico e o Benfica está muito bem. Não esqueço um jogo. A gente fez um jogo contra o Maccabi Raifa, pela Champions League, nós ganhamos o jogo. E eu, depois do jogo, estava conversando com um dos jogadores. E um dos jogadores, eu cheguei e falei assim, cara, e aí? Pô, que classificação, né? A gente classificou em primeiro lugar no grupo da Champions. Aí ele, pô, ele falou, nosso treinador, nosso treinador. Aí eu lembro do jogador, nosso treinador é fantástico. Nosso treinador é fantástico. Pô, com ele fica fácil de jogar. Eu falei, é, né? Ele falou, cara, eu não quero jogar com mais nenhum treinador pelo resto da minha carreira. Outro jogador falou. Aí eu, beleza. São coisas que a gente guarda, que são raríssimas. Sim. Um jogador, um jogador falar que nunca mais quer jogar com outro treinador, porque está muito satisfeito com o treinador que está lá no clube, né? Tem treinador que se joga, que os próprios onze titulares não... Não estão nem aí, né? Tem dificuldades, se relaciona... É, imagina nesse caso, né? Então, é alguém, é uma pessoa fantástica e um treinador sensacional e, bom, me admiro o sucesso todo que eles estão fazendo, né? Olha, Elton, estamos já com muito pouco tempo, mas seria injusto para mim, na minha opinião, e para ti também, não falar aqui do Boa Vista, porque faz uma carreira espetacular no Boa Vista, prémios e prémios do melhor guarda-redes do mês da Liga, foi a aventura fora do Brasil e correu da melhor maneira. O Boa Vista acabou, penso aqui, num dos anos, nem foi foi das defesas menos batidas para além das cinco primeiras. Ou seja, naturalmente, o Boa Vista não estava muito em si, não marcava muitos golos, mas defendia muito bem, tu fazias parte dessa equipa que defendia muito, muito bem. Sim, foi muito engraçado, porque eu joguei duas épocas no Boa Vista, mas no meio dessas duas épocas tive uma lesão do joelho ainda, né? Então, no meio das duas épocas eu fiquei oito meses parado ainda. Mesmo assim, joguei quase 50 jogos pelo clube e depois acabei indo para o Benfica. Mas o Boa Vista, para mim, eu, eu, sou sincero, é um clube que eu amo, eu amo Boa Vista, da mesma maneira que eu amo o Benfica, são clubes que eu tenho, assim, tem um carinho especial. O Boa Vista é um clube que eu tenho um carinho especial. É o primeiro clube meu fora do Brasil e eu não esqueço o dia que o agente me liga, eu estava no Rio de Janeiro e o agente me liga tem interesse em vir para o Boa Vista? Eu falei, onde que eu assino? Sabe? Eu tomo a decisão de ir para o Boa Vista e, cara, foi uma das melhores decisões da minha vida, um clube que eu me identifico muito até hoje. Sigo o clube na rede social, comento comentário no clube, né? Tipo assim, estou muito, estou muito bem, estou muito feliz aqui na questão essa, mas é um clube que eu tenho muito carinho. Quando eu for de volta a Portugal, eu quero assistir um jogo do clube, quero estar lá. É um clube que eu me identifico muito e tive dois anos, assim, que foram fantásticos a nível profissional e a nível pessoal também, né? Conhecemos tantas pessoas, fizemos tantas amizades. Eu ainda vou no clube hoje, né? Quando estava no Benfica, ainda ia, ficava lá conversando com as pessoas, com os roupeiros, com os fisioterapeutas, com o diretor, com o pessoal lá, ficou muito amigo meu. Então, cara, foi um tempo muito bom, foi um passo muito importante na minha carreira e é um clube que eu tenho muito carinho e desejo tudo de bom também, sempre. O futuro é na Turquia? Ah, sem dúvida. 10 meses, tem mais um ano de contrato, tem mais um ano de contrato. Estou feliz aqui, me fico valorizado, tanto do ponto de vista profissional, jogando uma liga boa, jogando num bom clube, mas também me sinto valorizado também do ponto de vista pessoal, financeiro. É um local, né, que valoriza os atletas nesse sentido e também no ponto de vista familiar, a gente está... É, houve aqui um... Houve aqui um extra. Mas tem, mas pode continuar. Tá bom. Não, mas no ponto de vista familiar também, né, eu e minha esposa Camila estamos esperando, né, o nascimento do nosso primeiro filho, né, então, assim, a gente está vivendo um sonho mesmo nosso como família, né, e tudo aqui nessa terra aqui, né, especial. Então, estamos muito bem, estou muito focado, estou me sentindo muito bem, muito adaptado, confortável aqui. Não falo turco ainda, entendo um pouco, mais, cara, mas não vejo, né, o meu presente, nem o meu futuro próximo em outro lugar que não seja aqui. Olha, já passámos aqui a hora de conversa, mas o outro só podia mais um bocadinho, se não te importas, para falar daquilo que é o Elton fora do campo. Quem te conhece sabe que não és um, só um guarda-redes, és uma pessoa, de facto, com um empenho muito grande noutros patamares da nossa sociedade, qual é a importância para ti da fé na tua vida e o que é que te move para que tu queiras tanto e fazes isso, ajudar as pessoas? Sobre a fé, eu vejo assim, na verdade, a fé é a minha vida, né, então, eu não tenho como pensar em vida, sem pensar em Deus, sem pensar, né, a maneira como eu vivo a minha vida para Deus, seja ela no contexto familiar, né, daquilo que são, eu aplicar, né, aquilo que são os ensinamentos de Jesus naquilo que é minha família, naquilo no meu dia a dia, naquilo que é minha casa e também naquilo que é minha profissão, né, ou seja, tudo aquilo que eu faço, eu penso em fazer, dando o meu melhor para que eu possa, glorificar o nome de Deus naquilo que é o meu trabalho em todas as áreas da minha vida, então, essa é a abordagem que eu tenho para a minha vida e eu, cara, a cada dia que passa eu quero continuar, sabe, progredindo, fazendo melhor e deixando realmente a marca, né, de que a gente pode fazer as coisas diferentes, sabe, às vezes ao invés da gente fazer uma coisa, né, ah, vamos pagar alguma coisa e paga por fora, não, vamos fazer as coisas corretas, entendeu, às vezes mesmo que a gente tome às vezes o prejuízo, mas no nosso dia a dia, naquilo que são as nossas coisas, vamos fazê-la correta, pô, ao invés da gente, pô, vamos fazer três repetições, não, vamos fazer seis, cara, não era para fazer seis, né, eu também sou muito a favor daquilo, para você fazer aquilo que é certo para você, em algumas coisas, mas tem coisas que a gente tem que colocar, né, aquilo que é o correto, acima daquilo que é o mais fácil, sabe, então essa é a maneira que eu vejo muitas coisas na minha vida, e, e bom, com o nosso filho chegando aqui, tem muitos dias que eu acordo, eu tenho uma rotina todos os dias que eu acordo, né, e eu acordo e tiro pelo menos 30 minutos a uma hora para eu poder meditar, orar, ler a Bíblia, e nesse tempo, né, eu, com o nosso filho chegando, eu, eu começo a pensar como vai ser, a educação dele, né, e eu, eu oro, peço para Deus, né, para que ele possa me dar sabedoria, tanto para mim, quanto para Camila, para a gente poder ensiná-lo no caminho certo, É um desafio. Aí, para quê? Um grande desafio. Ah, desafio. Que está o grande desafio da tua vida, né? É, o grande desafio, mas para que também, né, tudo aquilo que eu for fazer naquele dia, nós não somos perfeitos, não sou perfeito, muito pelo contrário, mas que eu procure sempre fazer aquilo que é o correto, né, e que Deus possa me ajudar e abençoar, né, o meu caminho, o caminho da minha família, né, e que ele possa estar com a gente, como ele sempre está em todos os momentos. Então, é de certa maneira que eu vejo e vou vivendo, meu querido. Elton, já passámos aqui do nosso tempo combinado, agradeço por isso também, muito obrigado, toda a sorte do mundo nestas novas etapas, a de pai e também a nível desportivo no Antalya Sport, sei que vais ter com certeza todo o sucesso, porque és um guarda-redes de topo e também mereces assim, que assim seja, muito obrigado por estar aqui connosco neste Final Cut, com certeza um dia voltaremos a falar em mais uma entrevista, e não só, porque há muito também para falar ainda com o Elton Leite, muito obrigado também a si, ouvinte deste podcast Final Cut, da Sport Salas, voltaremos noutra oportunidade com mais um intérprete de qualidade. e aí, Obrigado.